E aí pessoal, vocês se pediram muito esse vídeo que eu vou fazer, eu já me organizei aqui tudo direitinho Já esquematizei como eu vou fazer, que é dar em cima de Pidilil do nada Eu vou dizer que, rapaz, faz tempo já que a gente tá junto já, né, gravando vídeo e tal E eu vou dizer a ele, né, que eu tô apaixonado por ele, que já faz tempo que eu queria dizer isso Então fiquem aí ligadinho aí no vídeo, porque hoje eu vou fazer o que vocês mais pediram, que é dar em cima de Pidilil Fiquem ligados aí que vocês vão ver a resenha Tô já chegando perto dele, ele já tá puto comigo porque eu demorei, tô demorando aqui porque eu tô gravando logo assim pra vocês Eu tô demorando pra chegar onde ele tá Aí já eu gravo ele pra vocês verem quando ele entra no carro Trava o carro Trava, trava o carro Não dá pra abrir isso aqui, não? O que foi, homo? É, não era gabinete, chega, homo Demora por que, rapaz? Quem não acha de demora? Não, cara, tu demora demais, cara Ainda agora eu disse a tu que eu tava vindo, como é que eu demoro, homo? Tu sabe que é pra gente, nós vamos almoçar, homo, eu tô com fome Tá, então Tá Aí tu liga pro carro e diz, não, chego já Cinco minutos eu tô aí, aí faz meia hora que eu tô ali Meia hora Tu tá com fome? Não, tô não, pô, que tá com fome é tu Tu tá com fome? Tô com fome montanha, homo Comer, tomar café hoje não, filho? Comer café, homo, eu vou querer almoçar, hora de almoço, aí, eu Doze, doze horas, certinho Nem o dia A gente vai, homo Nem o dia, simbora Tá chegando lá E hoje é um dia diferente Um dia diferente? É É um dia a dia, né? Não, mas tem que... Hoje é um dia diferente? Almoçar num lugar, né? Um lugar mais legal hoje Ah, é Mais chique, né? Entendi, entendi, entendi Um lugar mais chique e tal, não é normal, né? Aham Mas vamos lá, pô E aí, como é que foi hoje? Aí foi, né, Garcia, viu? Teve só uma caminhada, foi? Só uma licença disso? É, cara, e olha E aí, hoje é um deles O que foi? Hoje eu vim aqui, ó, começando aqui Começando aqui, né? Na lagoa aqui Olha, arrudei isso aqui tudinho, velho Tu arrudeu a lagoa tudinho? É, arrudei a lagoa tudinho Eu fui lá no posto Fui lá no posto Pra voltar com o aqui, não, não Peguei a cunha com o lá Mas hoje ainda Não, mas tem que voltar, pô Tem que dar umas três voltas Tu só desce uma Não, hoje é três voltas Eu não canso, não, pô Tu só desce uma? Um monte de bicicleta Só desce uma de bicicleta Ai, já arrumava Ei Mas vamos almoçar hoje E por que tu troca de vaca de bicicleta? Tu quer que vá legeira? Bota pra geral Eu não vou legeira Não, 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 não Devagar, não Tu não quer legeira? Calma, não, não, não Vai amanhã, vai amanhã, vai devagar Vai devagar, Leandro Tu não quer legeira? Não, mãe, não E a Nossa Senhora O que eu fui dizer? Olha a culpa, Leandro Leandro, mas Tu vai ficar fora Eu quero te avô Carcou da mulher Não está chegando? Leandro Pode ser teu avô Carcou da mulher Isso Olha aqui, está ali, olha O que? Olha quem está ali A polícia? É não Não é polícia não É não, é não É, é É teu pai que está ali Você vai almoçar agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Ava a boca para dizer que não pode parecer Nunca mais é minha vida Ei Vai comer o pudizinho hoje não? Meu pudim? Sim Eu tenho que comer, né O pudizinho e tal Especial Diz pra mim Especial E se tiver Hum? E se tiver Bora lá É pessoal, ele está vindo aí E vamos fazer agora Eu estou ansioso para fazer esse vídeo, velho Espero que eu venha Virei minha bolinha Paralela O que foi, homo? Pariu, cara O que foi? Fui tomar um café ali e queimei minha língua Que massa língua Puta Não era quente o negócio desse não Por que estava quente mais? Estava quente, homo Eu pensei que café estava feio Café estava quente Mas vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui A gente teve almoço junto especial, né Sim E... Vou mandar a real Estou muito nervoso, pô Olha aqui Estou muito nervoso Estou muito nervoso Estou muito nervoso Eu quero mandar logo a real Sem problema nenhum Eu estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado Realmente não é porcaramba, pô This is why he's your don't want to put him Não Estou apaixonado por você Estou apaixonado por me Eu vou explicar � não é de hoje não Isso aí Deus? Deixa eu explicar a você como foi Como você estava quando gente está trabalhando Só sei que vai tempo, faz tempo A gente está nesse negócio de trabalhar. Vai ter, agora tu vem dizer isso agora. Calma, rapaz. Não briga assim comigo não, senão eu vou ficar triste. Sim. Você quer quebrar meu coração. Aí eu vou brigar bom contigo, Nelson. Eu vou brigar bom contigo. Por que você está passando por mim? Vai passar uma puta de pariu, rapaz. Você quer quebrar meu coração, rapaz. Vai tirar uma mamãe. Que jeito que eu ia chorar. Que jeito que eu ia morrer com o poder seu. Ó, filhinho. Faz tempo que a gente está trabalhando. Sim, trabalhando. Dormindo junto. É. Já faz uns quatro anos, cara. Que a gente está nessa pegada. Aí tu vem dizer agora para mim? A gente dormindo junto. Eu vendo você. Aí, rapaz. Eu dormi? Dormi lá, lá. Só? Foi junto não? Dormindo junto. Aí, eu vendo você. Tomar boi, porra. Rapaz. Pariu? Eu vendo você. Todo dia, rapaz. Daquele jeito. Aí, agora. Tu vem dizer isso agora. Ele está passando por mim, né? Aí, rapaz. Vai dar uma puta de pariu, porra. Primeiramente. Eu sou bachora, não. Eu sabia que você ia agir dessa forma. E eu vou agir como? Eu vou agir por você, contigo. Eu sabia que você... Tudo jeito vai passar mais por mim. Agora, essa peste de Sarkonson até quebrada. Agora, essa peste de Sarkonson até quebrada. Essa peste de Sarkonson até quebrada. Eu via você, filho. Daquele jeito. Certo? Aí, você não quer. Você não quer, cara. E eu vou querer, eu quero. Já me disseram já. Disseram o quê? Disseram o quê? Disseram o quê? Eu já tentei explicar isso para um amigo. Trabalhar com mim? É, perigo. Vai tomar no banco. O resto vai arrombar. Ô, perigo. É sério, porra. Eu vi você baixinho. Não. Não. Olha, olha, olha. Faça tudo. Não venha com nada para minha cara, não. Essa gordinha gorduchinha. Olha. Não venha com essa merda para mim, não. Que eu não quero negócio com você, não. Ô, perigo. Não venha para nada, não. Não venha para nada, não. Mas sério, porra. Eu não quero saber, não. A gente já está nesse tempo. Tu não sentiu nada por mim. Eu vou sentir o quê contigo. Eu vou sentir o quê com tu? Esse tempo todo. Eu vou sentir o quê com tu? Olha, eu não vou nem olhar para a sua cara. Eu chocaba mais, porra. Porque, senão, eu vou chorar. Eu chocaba mais, porra. Olha. Se eu olhar para a sua cara, eu vou chorar. Não vou nem olhar para a sua cara. Aí, tu vem dizendo a minha cara agora. Então, vai acabar com a minha cara. Eu não vou nem olhar para a sua cara. Você ultimamente está ficando cada dia mais bonito, cara. Está ficando cada dia mais bonito. Bonito é o senhor? Agora, ei. Não venha com tudo, não, velho. Se eu sentar aqui, você se arrumba, um. Se eu sentar aqui, você se arrumba. Uma bolinha, rapaz. Bolinha do caramba. Olha aqui. E é macio, rapaz. O jeito de pegar. Olha aqui. Tu se lembra daquela vez? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Fala a verdade. Tu se lembra daquela vez? Sim. Que eu peguei. Pega de caramba, porra. O que eu dou uma tapinha na tua bunda? Vai, tira. Só arrumar, seu filho. Eu não dormi, não. Eu não dormi, não, filho. Nem me dormi. Você tocou em mim, não. Para de mentira, porra. Não, a tapinha que eu dei, mano. Tapinha o caramba. Coloca a minha cara, velho, homens. Ai, meu Deus do céu. Abra aqui, Fabinho. Abra aqui. 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 Abra aqui, Elanjo. Para aí, seu becheiro. Tira a camisa, também? Tira, rapaz. Eu sou homem, porra. Tu não tá com calor, não. Eu sou homem, porra. Não sou tu, não. Tira a camisa em cima de mim, porra. Entra a cabra, meu. Entra a cabra com o de uma sua cara. Não, calma. O de uma sua cara, seu rombai. É porque eu fiquei apaixonado por isso. Rapaz, 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 que pariu! Abra aqui, meu. O que foi, rapaz? Abra aqui. Abra aqui. Abra aqui, rapaz. Abra aqui, meu. Vamos terminar a conversa. Vamos. Vamos terminar a conversa, mano. O que foi que eu achei que você caiu aqui? Caiu aqui, ó. Era trollagem, pô. Era câmera escondida, rapaz, já a câmera caiu. Era trollagem, eu pedi pra ver, rapaz. Era trollagem, pô. O rastão, mano, rabo, vai negócio contigo, pô. Por isso que eu vou te enfiar por cima de mim. Olha isso aqui. Ei. Nem contigo eu vou mais. Nem contigo eu vou mais. A câmera caiu, pô. A câmera caiu, é foda. Eu ia fazer até mais, eu ia até dar um beijo em tu, pô. Vai dar uma beijo de seu pai, nem em mim, não. Vai dar uma beijo de seu pai. Vai dar uma beijo de sua mulher, que é em casa? Eu vou ligar pra ela. Eu vou ligar pra ela, que você vai em cima de mim. Coisinha fofa. Seu cassouro. Abra, seu casco. Abra, seu casco. Eu gosto de abrir, rapaz. Abra. Deixa o like por caramba, deixa não. Foi o pessoal que pediu. Não deixa o like não. Foi o pessoal que pediu. A pessoa vai... A pessoa que pediu pra tu vim lá em cima de mim. Eu não sou o bastouro não, pra tu vim lá em cima de mim. Agora tu é problema que eu. Abra aqui, galera. Eu já tava nervoso. Eu já tava nervoso. Manda lá deixar o like. Eu já tava contando que bateu a cara. Não ia deixar o like no vídeo. Eu já tava contando que bateu a cara. Não ia deixar o like, rapaz. Deixa o arrompado. Deixa o like não. Não deixa o like não. Não cadu aqui não.